Você lembra mais ou menos do tempo que você já estava tocando a primeira música? Com quanto tempo? Com 20 dias eu já estava tocando as três músicas já. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, onde eu bato o papo com os nossos alunos aqui do Violão Evolution e converso um pouquinho com eles a respeito da história, da trajetória deles no violão. Eu estou aqui com o nosso querido aluno. Vamos pedir para ele se apresentar. Se apresenta para o pessoal aí. Boa noite a todos. Meu nome é Werth, eu sou de Belo Horizonte. Tenho 55 anos e a minha trajetória pelo violão veio de altos e baixos. Mas depois que eu conheci o programa do Leomar, foi aquela coisa assim, inovadora e que deu certo. Encaminhou muito bem. Uma coisa que, na sequência que eu estava tentando aprender, eu não conseguiria estar tocando três músicas, quando eu comecei o curso, em 20 dias. Com 20 dias eu já estava tocando as três primeiras músicas já, que ele nos passou, devido ao método também dele. Incentivador, dinâmico, fácil de aprender, fácil de lidar. E bem simples, na realidade. Simples como aquela coisa, vamos brincar de sai pra lá, tatu? Bem simples. E com 20 dias a gente já estava assim, encaminhado, já tocando. E agora é dar sequência desse conteúdo aí, que é maravilhoso. Que legal, cara. E assim, essa realmente é algo que a gente queria trazer aqui de tema do nosso bate-papo. E aí? Você já até falou, né? Mas só pra gente afirmar aqui, foi simples ou não foi simples pra você aprender dessa maneira nova? Olha, foi simples. Para iniciante, quem nunca pegou violão, eu acho que é completamente fácil. Muito fácil. É uma coisa assim, inovadora, que não é aquela coisa que você vai ficar três meses pra aprender uma música. Por 20 dias, eu tenho certeza, se você dedicar aos treinos e tudo mais, que é coisa relevante, cinco minutos por dia, com certeza, por 20 dias, você está tocando três meses. Cara, isso é uma coisa bem interessante, bem legal. Porque, realmente, a curva de resultado, cara, não é... Cara, tem que realmente falar. Não adianta esconder isso. Às vezes eu fico querendo esconder um pouco do resultado, porque senão o povo fala que eu estou mentindo, né? Fala que a coisa é jabá, que é combinado. Mas não. A curva de resultado é realmente muito rápida. Simplifica pra caramba o jeito de trabalho, que compreende de uma forma que fica muito mais rápido, né? Dá pra pegar os conceitos mais fáceis, assim, bem mais rápido. Mas você estava falando pra mim que você já tinha tentado antes. Conta um pouquinho de como é que foi a sua experiência antes com violão. Era meio complicado? Como é que foi? Como é que você começou a aprender? Como é que era o jeito que os professores te ensinavam de tentar te ensinar antes? Olha, bem, eu comecei, assim, quando eu tomei curso pelo violão, eu comecei a aprender com um amigo meu que já tocava, e ele simplesmente me pegou e falou assim, olha, primeiro você tem que aprender a fazer um dedilhado, que era, no caso, seguir as cordas descendo e subindo, vai ter sequências no dedo. Eu falei assim, ah, tudo bem. Eu treinava aquilo e nunca saiu daquilo. Aí resolvi entrar numa aula com o professor. E esse professor, quando eu cheguei lá, ele falou, olha, nós vamos começar aqui, então, você vai começar a aprender, parabéns pra você, noite feliz, depois asa branca, tudo assim, na corda, na primeira corda do violão, tudo aqui dedilhado, asa branca e foi. E nada disso, e foi um mês, dois, três. Quando eu aprendi o primeiro acorde, que foi um acorde de dó, eu já tava com quatro meses de aula. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, isso não dá pra mim, não. Aí saí, saí desse, desse, aí tentei um outro. Aí cheguei no outro, ele falou, nós vamos fazer, nós vamos trabalhar primeiro a sua agilidade com os dedos, pra depois a gente começar a fazer uns acordes. Foi tudo bem. Foi um mês e meio, fazendo a agilidade dele, e a coisa não saía daí disso. E pá, e mais nada. Logo depois, quando eu aprendi o primeiro acorde, eu falei assim, ó, agora você tem que gravar esse acorde aqui, esse é dó, então nós vamos fazer isso aqui, você vai ficar batendo aqui o dia inteiro, dó, dó, dó. E não saiu mais disso. Já tava dando quase três meses, porque eu falei assim, ó, quer saber? Não vai dar. Encerrei, parei, aí eu larguei. E uma vez, depois disso tudo, eu fui desistir, um amigo, eu tava numa festa, um amigo meu tava tocando violão, e ele pegou o pessoal, violão é muito fácil de aprender. Eu vou te ensinar uma música ali, que você nunca mais vai esquecer. Aí ele me ensinou a música do Zé Ramalho, Garota de Aluguel. E realmente eu nunca mais esqueci. E eu só sabia tocar essa música, mais nada. E quando aí, olhando na internet, aí apareceu o nosso amigo aqui, grande professor Leomar, e falou assim, aprenda a tocar violão com 20 dias, eu falei, mentira, não tem condição. Se é isso aí, deve ser alguma enganação. Aí, não custa nada. Entrei, aí eu apresento, e tal, aquele negócio todo. Nas três, na sequência de cinco aulas, antes de entrar no curso, ele já apresentou, e eu falei assim, o abastecimento é completamente diferente do que eu já vi na minha vida. Ah, vou tentar. Aí, abri o curso, e tal, aquele negócio todo. Entrei, fiz a inscrição, e ele disse, ô gente, agora você faz parte da família, sai pra lá, tá tudo, e agora nós vamos encaminhando isso aí, e tenho certeza que com dedicação, apenas cinco minutos por dia, tenho certeza que vocês vão estar tocando violão. Vão realizar esse sonho, tanto, eu falei assim, vamos ter. E realmente, com 20 dias, eu já estava tocando três músicas. Cara, então, então, você achou que era picareta, né? Eu estou falando, eu preciso, às vezes, falar assim, e deixa que os alunos contem, porque, se eu falar, vai pensar que é mentira mesmo, cara, quando você fala assim, não, é possível se aprender do jeito fácil, de um jeito simples, assim, estudando pouco, né? Quinze minutos, eu até aumentei o tempo, pra ficar aquela coisa assim, não, tudo bem, vamos colocar quinze minutos aqui, que vai ser um pouco mais razoável, porque se eu falo, tipo, cara, se você fizer de uma maneira certa, correta, estudando menos tempo ainda é possível, o pessoal, ah, não, aí eu troco mesmo, sabe? Então, a impressão foi, tipo assim, esse cara está de conversinha, mentira. não, 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 mas, olha, quem tiver oportunidade, oportunidade de estar assistindo esse vídeo, esse bate-papo nosso aqui, pode ter certeza que não é, não é ninguém, não é nada. Dedicando, na vida tudo é dedicação, se você dedicar os quinze, eu, por exemplo, eu até cheguei a comentar com o meu bar, porque eu estava fazendo muita viagem, e eu falei, olha, eu tento fazer os exercícios, eu fazia no braço, para fazer os acordes, tocava na camisa, para fazer a batida, e assim foi, com vinte dias, eu já estava tocando três músicas. Cara, isso é, é muito legal, velho, é muito legal ouvir, assim, sabe, é, de verdade, é algo que deixa muito feliz, porque tem, tem essa questão, né, da gente estar fazendo um trabalho, desenvolvendo, trazendo uma proposta nova, né, porque a proposta é inovar o jeito de aprender violão, e realmente, fica aquela coisa assim, que dá para, tipo assim, desconfiar isso aí, deixa eu ver, então, é aquele cara, tipo assim, será que esse cara não vai, não, do jeito que ele está falando, esse piso deve ser picareta, vai falar alguma coisa aqui, a gente entra, ele vai sumir, ninguém aprende nada. Ah, você teve, você teve esse receio? No começo, sim, porque teve aquela aula inicial, cinco dias, né, mais ou menos, eu falei assim, gente, será? Aí, eu até comentei com o meu sobrinho, que ele estava na aula de violão, aí ele falou assim, ah, tio, isso aí, acho que não vai dar nada não, eu falei assim, então tá, aí, eu falei assim, ah, eu vou arriscar, arrisquei, entrei, fiz a inscrição, e tal, aquele negócio todo, e lembrando também que, assim que você faz a inscrição, a sua plataforma, você tem um ano de plataforma, você estudar direto, e ela vai ficar com você, por acerto, então, se você tem interesse, e dedicação, você vai continuar estudando, isso aí, é indispensável, e muito bem, aí, meu sobrinho falou assim, meu tio, isso aí não vai pra frente, não, eu tenho quase certeza, ainda mais de internet, porque eu fiz, ah, vou tentar, fiz a inscrição, aí, beleza, quando eu aprendi a primeira música, eu falei, quando eu virei pro meu sobrinho, e falei assim, aqui, quanto tempo você tá na aula de violão? Ele falou assim, ah, tem uns dois, vai pra quase três meses, você toca alguma música? Não, eu falei assim, eu já toco uma, depois de vinte dias, deu vinte dias, eu virei pra ele, e falei assim, e aí, você tá tocando alguma coisa? não, eu já aprendi três, já estou tocando três músicas, e se continuar assim, eu acho que quando eu tiver com dois meses, eu vou estar tocando oito, e você não vai estar tocando nada, aí ele falou assim, é, parece que esse negócio é bom mesmo, e ele, no entanto, ele saiu, não voltou mais pro violão, e tal, aquele negócio todo, mas, graças a Deus, eu tô, tô rompendo aí, cara, que legal, que legal, que engraçado, na verdade, poxa, o menino desanimou, e parou de estudar, porque lá não tava dando resultado, aí ele marou, não sei porquê, e tal, aí, aí ele ficou, ele ficou até, interessado, falou, como é que faz isso aí, eu falei, olha, ele vai abrir, deve abrir outra, outra inscrição, assim que ele abrir, eu falo com você, mas, o curso é inovador, o curso é excelente, sem falar também, que o professor, é, uma figura, excepcional, vamos dizer assim, iluminado, porque, pra trazer um método desse, as vantagens, que esse método tem, e a dedicação que ele dá a cada aluno, se torna uma coisa assim, grandiosa, eu vejo, porque tem amigos que compartilham a gente, né, com, pela segunda, terça e quinta, das aulas online, e, eu vejo a paciência, eu vejo a dedicação, não, vamos fazer assim, tem que treinar assim, e muitos lá que estão iniciando, ou aqueles que já estão mais avançados, tudo volta, pergunta, ele tem a paciência de explicar, voltar, vamos fazer assim, 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 assado, assim dá certo, ele aceita opinião, ele nos dá essa abertura de, mas a gente pode fazer assim, não, faça, vamos fazer assim, eu vou anotar aqui, que eu vou lançar outra coisa, que eu achei interessante isso, e isso dá uma garantia maior pra gente, e, com certeza, quem tiver ouvido, quem for ver, não é conversa, não é, aquela coisa assim, ai, Miguel, não é, é uma coisa séria, e se você dedicar, com certeza, 20 dias dedicando, você toca 3 músicas, com certeza. E, cara, realmente, as pessoas tem, tem muito, é, receio, de aprender uma coisa nova, principalmente pela internet, né, é, um pouco, é novo, a internet, querendo ou não, é novo, é, e, tem muito tempo, e a internet veio pra, vamos dizer assim, veio pra inovar, veio pra trazer essa facilidade, igual, igual mesmo você tá falando, você tem alunos no Paraná, tem aqui, eu tô em BH, outros tão lá, não sei aonde, Rio Grande do Sul, e aí vai, eu tenho certeza, tem um amigo meu, que é, faz parte do curso, vou até citar o nome dele, que chama Dudu, não, tá tocando, assim, muito bem, ele está mais tempo do que eu, eu tenho, eu entrei em julho, deve ter o que, eu tô com, vamos pra seis meses, com seis meses, eu tô tocando quase doze músicas, isso em seis meses, isso com pouca dedicação, vamos dizer assim, se eu dedicar mais um pouquinho, com certeza, essa coisa vai desmanchar, e é isso que a gente precisa, porque quando a gente vê professores que levam, pegam um aluno e põem lá, e fica só, vamos dizer assim, tirando o dinheiro dele, e ele não desenvolve, fica aquela coisa, tipo assim, meio chata, é um ano, dois, três, quando você tiver com quatro anos, você tá tocando quatro músicas, seis músicas, e ele só ganhando dinheiro, tudo bem, aqui foi completamente diferente, tá, foi pago, normal, é claro que, você também não vai trabalhar de graça, mas, com 20 dias, eu tava tocando três músicas, é completamente diferente, e não, e tocando assim, bem, não, falando assim, ah, não, você tava tocando mais, não, tocando bem, claro que, cantar e tocar, requer um, mais um, um avanço, e tudo mais, mas, tem pessoas que cantam, e você vai levando, e você sai, normalmente, tranquilo, tem pessoas que já, tem a facilidade, de cantar e tocar junto, normal, a outra já não tem, eu, no meu caso, eu canto uma, duas, mas, eu tenho que dedicar mais também, a letra da música, então, tem isso também, mas, com certeza, eu creio que, nós estamos no final de 2021, é, metade de 2022, eu tô com um repertório imenso, com certeza, ah, pode ter certeza, pode ter certeza, é um método inovador, é um método que vale a pena, eu, recomendo para qualquer um, e, que não vai decepcionar, e, te digo de passagem ainda, que, é, ainda passei, por, por aula de bateria, só que, também não foi para frente, desisti, é, tentei entrar na aula de, de soco, de um pistou, também desistir, mas, a paixão mesmo, era o violão, o violão, é muito mais, sei lá, acolhedor, é, é uma coisa mais, você, pode estar sozinho, que você fala, do seu showzinho, particular, cara, que legal, que legal, é, vamos tocar um pouquinho, pô, toca um pouquinho, alguma coisa para a gente, vamos lá, se você está querendo, vamos ver, você acha que você consegue, abaixar um pouquinho mais, para ver a tua mão, a facilidade, está tão grande, que dá até vontade, deixa ver ele trocando, fazer o negócio ali, está tão, tão encaixado, não precisa cantar não, pode ficar tranquilo, não precisa cantar não, 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 Aô, garoto! Que legal, cara! Parabéns! Salva de palma pra você!